Música Líder Máxima Igreja Católica anuncia que o clérigo se tornou resígnida para o cardeal de um grupo que se tornou a sucessão que se tornou matando a resígnia. A cerimônia e a instalação se tornou conhecida com a história. Se realizou e se tornou no final de setembro se tornou o Papa Francisco durante a oração meio-dia para os peregrinos no Turista Síria e a Praça São Pedro. Agora, o cara que foi saíra e a lorantolo nulo foi no setembro que se tornou o cardeal fom para a diocese romaniana, incluindo o cardeal fom Síria e a diocese roma, a toda a ligação na Bela Raqueta Vaticano na Igreja Particular Síria e a Mundo Toma. Querem ser particulares tifosos no mundo. Preghiamo para o nome. Mãe ita a loração para o cardeal fom Síria, atunou nê, onde confirma Síria, onde adesão para Cristo, amululíg nebelaransadiak no fiel. Síria, bele ajuda e, onde adesão, e, onde adesão, o serviço, no dar bispo romano, me adesão, me adesão, Estados Unidos, América, Itália, Argentina, África do Sul, Espanha, Colombia, Polandia, Sudão Sul, Hong Kong, Malaysia, Tanzânia, no Portugal. África do Sul, 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 Obrigado.